Que tenham tido aí uma ótima quarta-feira, hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Pra quem não me conhece, eu sou Alex Martins, analista técnico aqui do TC Investimentos, e a gente segue junto pra mais um dia, com call de abertura até as 9 horas e depois, na sequência, sala ao vivo. Certo, pessoal? Antes da gente dar sequência aqui aos trabalhos, como de costume, recadinho primeiro e depois os nossos cumprimentos matinais. Quais os recadinhos, Alex? Deixe seu like primeiro, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com todos aqueles seus amigos do mercado financeiro, aqueles que têm interesse em começar a investir também, porque é melhor começar bem informado do que começar se aventurando sem ter base nenhuma. E também ative o sininho para receber a notificação todas as vezes que a gente subir um novo vídeo, começar um novo conteúdo ao vivo e online, como o de ontem, com o TC Cast e com os novos contribuidores aqui do TC. Certo, pessoal? Então, feito aí o recadinho, vamos lá para os nossos cumprimentos. Quem está lá na esteja do TC? Grande Vanicinha, Rodolfo, grande Richard Rodrigues, o Richard ontem eu estava vendo ali o Instagram, o cara está plantando bananeira só com as pontas do dedo, cara. Uma coisa louca. Está evoluindo, parabéns, viu, Richard? Grande Fábio Ribeiro, Tony, Alibaba, Maris. Tudo bem, Maris? Como é que estamos? Tudo jóia? Alexandre Jurerê, grande Gustavo Pedrone. Ô, Gustavo, você estava sumido, hein? Onde você estava? Solemar Edson, grande Rafael Moreno, Maria da Paz. Maria da Paz sempre presente aí, muito bom. Rodrigão, Tatiane também sempre presente. Bruna Peterline. Bruna ficou feliz ontem, né, Bruninha, com o Parmeira, né? O Henrique deu uma dançada ali no meio de campo. Rapaz, não é que brilha. José de Oliveira. E lá no YouTube, quem está lá no YouTube? Grande Júnior Coelho, Tony Trader. O Luciano Oliveira, que assinou aí o TC TraderTub. Muito bem-vindo aí à comunidade do TC TraderTub, viu, Luciano? Agora você tem preferências aí no chat. Pois é, pessoal. Vocês não sabiam? Quem assina aí o TC TraderTub tem preferência aqui nas falas. Grande Márcio C. E ele, Júnior Trash Metal. Qual o som de hoje? Vamos ver. Hoje vamos de Tastemat. Boa. Ulysses de Cássio. Tony, Vanessinha, passando lá para deixar o like no YouTube. Grande Duarte Pacheco. O homem da... Como é que chama? Bion. O homem que previu aí a disparada da Bion. Me chamou para embarcar. Mas eu não fui. Mas fico feliz que pelo menos ele estava certo na tese dele. Parabéns. Grande Denilson. Eduardo Duca. Fala, Duca. Beleza? Ricardo Harley. Grande Dino. Fala, Dino. Tudo jóia. Vini. Fala, Vini Valverde. Claudio Onísio. Toninho. Fala, Toninho. Fabrício Araújo. Lúcio Romulo. Júnior. 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 Alessandro Nacassato. Fala, Lê. Beleza? Marcelo Abba. Eli. Eli Alves. Quem mais? Lúcio Romulo. Rafael Jackson. RMT. Assessoria. Francisco. Antônio. Grande Maurão. Maurão também está feliz com o Parmeiro. Olha lá. Eliakim. Quem mais? Peterson. Ricardo Osvaldo. Roberto Constantino. Fala, Roberto. Beleza, irmão? Grande Robertinho Fanfarrão, França, sempre presente aí das antigas. Obrigado, viu, Robertinho? E é isso, pessoal. Feito aí os cumprimentos e também os recadinhos, vamos dar sequência aqui ao nosso call de abertura. Então, primeiro, temos uma manhã levemente de melhor. E por que eu não quero que vocês fiquem tão empolgados? Porque ontem a gente também parecia que ia ter uma manhã tranquila. E aí, no decorrer das falas, e hoje tem mais falas, no decorrer das falas dos policymakers, os formadores de política monetária, o mercado voltou para o rabisco, principalmente com o vencimento do índice, principalmente no DI. Eu estava olhando as cotas dos fundos ontem, o Cabral até me marcou lá no Twitter. Foi uma chuva de nabá, e assim, não dá para culpar, pessoal, os fundos. Não é fácil ser gestor. Agora, talvez tenham acreditado demais, talvez ainda na política monetária, também no fiscal, mas enfim, isso é papo para mesa de bar. Nem me fala, eu parei de assistir no 2x0, falei, não mereço sofrer tanto. Vamos lá. Então, temos um começo de manhã aí levemente mais tranquilo. Nós tivemos aí alguns números que foram divulgados. Inclusive, esses números é que dão o tom de melhora, está em algumas bolsas, principalmente aí, algumas bolsas que sofreram ontem, como americana, também na Europa. O dado, talvez, aí que chama atenção, pessoal, é a recuperação, tá, do setor automotivo na Alemanha. Embora no anualizado, tá aí com uma queda de 6,2%, a recuperação no setor de automóveis em março, pessoal, 21%. E lembrando, né, eu até comentei anteriormente aí com vocês, que a grande recuperação da China, eu mesmo, era um dos que estavam acreditando que era até fruto dos estímulos que as autoridades chinesas despenderam ali sobre a economia local. E o report da Gavecom coloca como principal responsável pela recuperação dos dados chineses recentes a indústria alemã, principalmente também a indústria de veículos, e principalmente a recuperação do bloco do euro como um todo. E aí, grande parte dessa recuperação pode ser, principalmente, a sinalização, né, e a expectativa de que a Europa vai, sim, começar a cortar juros antes aí de todo mundo, tá. Tivemos mais alguns dados que foram divulgados aí pela manhã. Pra hoje, nós vamos ter, além, tá, da agenda que é tradicional, na quinta-feira, pedido de seguro-desemprego, nós vamos ter adicionalmente aí também falas, tá, dos dirigentes do FED, aí eu vou começar primeiro pelas falas, pessoal, depois eu sigo com a agenda. Então, vamos lá, nós vamos ter Michelle Buhlmann falando às 10h05, importantíssimo, tá, onde ela já veio com um discurso aí bem alinhado com o Powell. 10h15, ela fala de novo, tá, 10h15, ela entra, né, não é que ela fala de novo, ela entra num painel com o John Williams, né, se eu não me engano. E, não que não, se eu não me engano, que é John Williams, é John Williams, mas se eu não me engano, é o painel que eles vão fazer aí juntos, tá. Depois, às 12h, nós vamos ter Raphael Bosch, que é do FED de Atlanta, presidente aí do FED de Atlanta. Depois, nós vamos ter de novo Raphael Bosch, só que daí já é com o mercado fechado às 18h45. Então, essas são as falas, tá. De agenda, nós vamos ter aí pedidos de seguro-desemprego às 9h30 da manhã. Lembra, tá, pedidos de seguro-desemprego muito próximo de 210 mil, na média aí de 210 mil, leva a um payroll forte. Alex, da onde você tirou isso? Do estudo do Citibank, tá, o Citibank tem feito esse estudo e tem dado certo, a estatística tem confirmado que todas as vezes que o seguro-desemprego se mantém numa média ali próximo de 210 mil, o payroll vem mais forte, tá. O anterior foi 211, a expectativa para esse é 215. Caso nós tenhamos um pedido de seguro-desemprego caindo, não é legal, tá. Ela mostra que a atividade, atividade não, o mercado de trabalho, né, não tá arrefecendo. E aí, aquela dúvida que eu falei pra vocês já em algumas oportunidades. Será que a taxa americana, ela tá tão restritiva como a gente imagina? Essa é a grande questão, né, essa é a grande pergunta que o mercado americano, principalmente, né, o mercado que olha para os Estados Unidos, essa é a grande pergunta. Será que a taxa americana em 5,25 com 5,5 está tão restritiva como deveria estar? Né? Então, é importante a gente olhar esse dado. Depois, nós vamos ter aí, às 9h30 também, dados do FED de Filadélfia, tá aí dentro desses dados do FED de Filadélfia, você tem índice de condições empresariais, índice de capex, relatório de emprego, tá, um paper bem completo do FED de Filadélfia. Depois, às 11h, vendas de casas usadas, indicadores de antecedentes, vendas de casas usadas com relevância máxima aí, tá? Então, anotem também como importante na agenda de vocês. Meio dia e meio, também conhecido aí como 12h30, a gente vai ter aí leilão das Tibios, de 4h e 8 semanas, e, às 14h, não é, né, usual a gente ver tanto leilão de TIPS. O que são as TIPS, né? São aqueles leilões de títulos americanos indexados à inflação. E aí, nós vamos ter aí o leilão de TIPS de 5 anos. Importantíssimo também. Esse tem potencial para mexer, porque é como se fosse a nossa NTNB aqui, né? Tem ali uma relação com inflação local. 2h30, fluxo cambial estrangeiro. E aí, esse dado também é importante para a gente mensurar o quanto, né, está saindo da Bolsa e está sendo, né, remetido para fora. Porque, muitas vezes, pessoal, o dinheiro pode estar saindo da Bolsa e ele pode estar permanecendo dentro do país querendo aproveitar as oportunidades em renda fixa, né? Muitas vezes, ele sai da Bolsa, a B3 informa um fluxo negativo, mas ele não é um câmbio contratado de saída, tá? Ele permanece internamente represado em outros produtos. Então, é importante a gente ver como está o fluxo cambial da semana divulgado às 14h30. 2h30, nós vamos ter aí falas também de dirigentes do BCI. 17h30, o balanço do FED. 17h30, também, saldo de reservas com bancos do Federal Reserve. E depois, para fechar aí o dia, depois, para fechar o dia, dados do Japão. E aí, para complementar, nós vamos ter, às 18h, Netflix, tá? Importantíssimo também. Netflix tem uma relação muito importante aí com a economia, né? Com a economia americana. Os americanos gostam de olhar para os dados de Netflix justamente para ter uma relação mais íntima, né? Com a economia americana. Tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. De agenda, deixa eu ver. De agenda, basicamente, é isso. Blackstone também divulgou aí o balanço, veio melhor que esperado. Então, a gente puxa para cá e vamos dar início aí à nossa leitura do mercado, overview do mercado, tá? Então, vamos lá. Bom, bolsas americanas trabalhando levemente positiva depois, né? Do quarto dia de queda ontem, o S&P voltando aí para os patamares de 5 mil pontos, quase encostando aí nos 5 mil pontos, 5.074, alta de 0.25, Nasdaq sobe 0.29, Dow Jones sobe 0.21, Russell sobe 0.06. Índice de emergentes com uma queda de 0.08, o VIX, embora com uma queda de 1.43, próximo dos 18 pontos. Lembrando que esse VIX aqui, ele ficou muito tempo rodando confortavelmente perto ali dos 13 pontos, né? Então, já dá para vocês terem uma ideia do quanto ele está abrindo e ainda passa, né, uma sinalização de cuidado com bolsas, sinal de que você ainda pode ter essa volatilidade abrindo, o que chama a realização principalmente naquelas que andaram bem, né? E aí eu cito a bolsa americana. O estoque 50 com uma alta de 0.31, Paris 0.32, Londres 0.22, DAX da Alemanha 0.01, Madrid 0.66 de alta, Itália 0.72. Então, a Europa performando bem, grande parte aí da expectativa, né, da economia alemã puxando também todo o bloco e principalmente com os dados de ontem. Quem for lembrar ontem dos dados de inflação vai recordar que o PPI veio melhor, né, com uma abertura melhor, o que sinaliza que nós poderemos ter aí uma contaminação em breve, né, de uma, também de uma, de uma inflação ao consumidor arrefecendo mais, né, do que esperado na Europa. Isso falando da Europa, tá, pessoal? Então, uma combinação perfeita, atividade retomando com inflação comportada e com leve viés de baixo, tá, isso dá principalmente um cenário de risco em ativos de risco no bloco europeu. Bom, nas bolsas da Ásia, uma, uma visão também mais positiva e aí o que dá um tom, né, também pegando, né, o gancho com todo esse cenário no exterior, o que dá um gancho mais positivo também, é o fato do presidente do Banco Central do Japão, o Cazueda, sinalizar que a alta de juros no Japão vai ser bem, bem menos intensa, bem mais cautelosa do que a subida de juros nas outras economias, tá, então, ele já sinalizou que, olha, eu vou, né, realmente começar a subir os juros, mas muito devagar, tá, isso também reforça uma sinalização positiva, principalmente ali para as bolsas na Ásia, tá, então nós temos aí o CSI 300, 0,12 de alta, o SS é composto 0,09, o índice Hansen de Hong Kong 0,82 de alta, COSP, o índice de COU 1,95 de alta, Nikkei 0,31 de alta, mas baixo, né, perto, baixo não, né, 38 mil pontos, para quem navegou acima aí dos 40, quase encostando no 41, a gente fala baixo, mas é um nível aí confortável para a bolsa japonesa, tá, o NIFT 50, o índice da Índia, cai 0,69, e aí mais com o cenário, né, também de realização em alguns emergentes, tá, pessoal, lembrando que a bolsa da Índia foi uma das bolsas que mais teve aí um, um, um ingresso de capital daquele fluxo de saída da China, foi uma das que mais se beneficiaram, né, desse fluxo de saída da China, dessa migração de capital, a bolsa da Índia, né, chegou a alcançar a sétima bolsa do mundo em market cap, e agora também tem aí, é parte do seu índice acionário também sofrendo e tendo uma correlação com uma realização em alguns emergentes que desempenharam bem nos últimos meses, tá, curva de juros no Brasil, pessoal, aqui é que mora o perigo, tá, aqui é que tá uma coisa de louco, né, aqui é que tá machucando muito aí os institucionais, eh, o mercado ontem veio muito animado, né, em apostar num fechamento de curva, no sentido de que lá fora também tinha uma abertura positiva, o dez ano chegou aí a fechar nove pontos e nós estávamos até caminhando também pra um cenário, né, de fechamento dos yields aqui interno, tirar um pouquinho de pressão nessa curva de juros, só que o Campos Neto, né, acabou sinalizando a sua preocupação com a taxa de juros lá fora e principalmente, né, como que vai ser o contágio do fiscal, né, do aumento do risco fiscal na política monetária. Isso fez com que o mercado acreditasse que aquele corte de 0,50 pra próxima reunião e também, né, cortes sequenciais que era, de repente, aí o cenário base acabasse se extinguindo, ou seja, né, o mercado praticamente abortou essa leitura de que vamos ter, né, uma Selic terminal bem mais baixa. A Selic terminal que precifica hoje na curva é uma Selic terminal acima de 10% e a visão do mercado é que nós poderemos ter, inclusive, tá, não é nada concreto, tá, isso a gente, claro, baliza pela curva, a visão do mercado é que a gente possa ter aí uma próxima reunião do Copom cortando somente 0,25 e preferindo aguardar os próximos passos olhando aí principalmente para o fiscal e para lá fora e para o externo, tá, se isso vai acontecer aí é outros 500, né, o que a gente trabalha é com o que a gente tem precificado na curva e quando a gente vai questionar grandes gestores e também economistas e analistas a visão é essa, tá, de que é uma um corte aí de 0,25 talvez é o que mais está ganhando força e depois né, um mercado que vai enxergar um banco central aqui mais cauteloso principalmente com o fiscal e com o externo, tá, curva de juros internacional nós temos um cenário de estabilidade com viés levemente de fechamento de taxa ou seja, um cenário levemente de queda nas taxas 10 anos da Alemanha 0 a 0 estava até caindo mais, tá, pessoal, esse que é o perigo, né, um cenário que até agora há pouco trabalhava com queda nas taxas de juros começando a querer positivar 10 anos da Alemanha agora sobe 0,04 10 anos da França 0,07 o Guilt de 10 anos do Reino Unido cai 0,26 Itália 0,18 Treasury de 2 anos abre 0,10% e a Treasury de 10 anos recua meio pontinho aí cai 0,09 não se esqueçam duas horas leilão de tips de 5 anos tá, leilão de títulos indexados à inflação americana moedas nós temos o DXY com uma queda de 0,23 dólar frente ao peso mexicano próximo do 0 a 0 0,01 de alta dólar frente ao rende sul-africano sobe 0,12 e o dólar frente às moedas exportadoras de commodities um cenário mais de queda cai frente ao dólar canadense 0,13 cai frente ao dólar australiano 0,07 e cai frente ao que o inel zoolandês 0,17 tivemos dados também de mercado mercado não setor de emprego na Austrália por isso também que ajudou parte da Austrália e Nova Zelândia a ter um dólar mais fraco moedas do leste europeu dólar frente à coroa sueca também recuando 0,36 já frente ao franco suíço trabalha com uma alta o dólar perdão cai também o franco suíço trabalha com uma alta de 0,31 ou seja um dólar frente às moedas do leste europeu mais fraco que praticamente as emergentes metálicas índice Bloomberg commodities nós temos 0,59 de queda o minério mais uma alta e 0,82 minério coin está aparecendo a volatilidade de cripto ativo 116,8 esse é o futuro o cobre pessoal 1,80 de alta ele está batendo níveis nas máximas de 2023 alumínio mais uma vez pipocando 3% de alta ontem teve aí o resultado da Alcoa e eu vi que teve aí um prejuízo próximo a 250 milhões só que não deve ter imagino eu que a Alcoa deve ter aí uma grande exposição ao setor e provavelmente não está captando essa alta do alumínio precisa ver como que a empresa vai estar tendo aí a sua seu balanço seu resultado com esse alumínio empinando igual está empinando o ouro mais uma alta porém agora recuando abaixo dos 2.400 a onça troi 0,37 a prata 0,32 de alta ou seja metálicas todas para cima agrícolas commodities agrícolas começando aqui pelo café alta de 0,19 temos soja milho e trigo também com um cenário soja e milho perdão com um cenário de queda soja recua 0,62 o milho 0,35 o trigo sobe 0,09 pessoal trigo subindo com o dólar subindo é uma combinação ruim para a inflação tá deixar só um alerta aí para vocês petróleo recua 0,75 o Brent o WTI recua 0,68 e aí o que pesa também sobre o petróleo primeiro a questão geopolítica arrefecendo a questão ali do do o embate ali entre Ira e Israel parece estar perdendo força e outro ponto foi um relatório do JP Morgan falando falando das preocupações sobre a demanda do do ativo segundo o JP Morgan o consumo diário de petróleo está 200 mil barris abaixo do que a média então nós temos aí um paper também do JP Morgan fazendo preço e aquilo que a gente comentou praticamente em todo o cenário durante aí o estresse geopolítico eu fui um dos que acreditava que a alta do petróleo era muito limitada e por que que era limitada justamente por conta dos produtores de petróleo estarem aproveitando para aumentar as suas produções principalmente com a queda da produção da Arábia Saudita então provavelmente aí vamos ter se realmente aconteceu um alívio entre as tensões de Irã e Israel esse petróleo cedendo mais um pouco tá bom e para fechar aqui o nosso overview setor de semicondutoras e também inteligência artificial uma NVIDIA trabalhando com uma leve alta aí na pré-abertura tá 851.66 o preço ontem caiu 3,87 a SML caiu 7% a Arme caiu 11,99 hoje a SML tá também com uma pré-abertura para cima a Arme que caiu 11 hoje também com uma pré-abertura um pouquinho também para cima mas o técnico da Arme bem mais bem mais ruim tá bem mais feio e a Intel que não para de azedar né depois ali do depois ali do seu balanço onde mostrou ali um um prejuízo operacional forte aí né de mais de 7 bi de dólar depois daquele balanço só azedou com uma queda aí também ontem de 1,60 e hoje tenta se recuperar mas com técnico também bem ruim tá então esse foi o nosso overview vamos agora para o técnico começar a falar é eu ia começar pelo dólar mas eu vou começar pelo índice sabe por quê? nós tivemos vencimento ontem e eu quero mostrar os contratos em aberto então vamos lá o índice nós temos aí principal divisor de águas essa região de 126 e 300 inclusive média de 200 tá por ali tá nos 5 minutos caso o mercado tente se recuperar tente se recuperar da queda dos últimos dias e também enxergar que depois do vencimento pode ocorrer um alívio das vendas claro que eu vou mostrar os contratos em aberto e passar a minha visão sobre como ficou os estoques da parte técnica ganhando o divisor de águas ele precisa levar esse outro ponto aqui ó que essa região dos 180 127,100 127,180 pra tentar um pullback mais intenso ganhando 127,100 próximo suporte 127,500 esse é um pouquinho mais forte isso aqui pode largar um pouquinho mais de trabalho pros comprados caso ganhe essa região tem espaço pra buscar os 128,600 128,900 128,990 129 e depois 129,280 e 29,720 essa região também deu uma boa enroscada antes de acelerar a queda e é pra lá que pode ser que ele comece a mirar caso inclusive aqui ó trabalhando bastante essa região é pra lá que ele pode mirar caso consiga ficar de novo acima dessas regiões 127 tá pra baixo tem um suportão inclusive esse verde destacado sinaliza que é possíveis regiões é possíveis não é uma possível região onde você pode pensar em compras que vai desde os 123,500 até os 124,800 é uma região bem forte uma região bem forte inclusive tem uma LTA que reforça esse movimento e pode ser um ponto interessante caso perca essa região aí já zeda de vez vai olhar para os 122,500 e 120,400 tá bom pelos contratos em aberto pelos contratos em aberto do índice e mini índice nós tivemos a seguinte foto nós temos a seguinte foto ponta comprada do fundo local deixou morrer 135 mil contratos foi o que mais deixou morrer saindo ainda um estoque de 315 para 179 ponta vendida do local saiu de 451 para 131 é um alívio é um alívio considerável é porque boa parte desse outro saldo aqui pode estar ligado diretamente com um red em relação a ações tá agora o mais importante a ponta do não residente o não residente deixou morrer quase que o mesmo net entre comprado e vendido agora o que chama atenção é que o net da compra ficou ainda um net interessante da ponta comprada 257 mil anteriormente isso aqui é costumava morrer bem mais tá ou seja não só não morreu muito como morria anteriormente ficava normalmente mais perto aí do do 180 também 170 não só não morreu como ele rolou grande parte aí das compras tá do saldo aí de compra tá bom então essa é a foto aí do do estoque a partir de agora é uma combinação de compras talvez melhor do que eu imaginava eu achava que a compra poderia jogar a toalha mas ficou aí com uma rolagem até interessante 257 mil é um estoque bom resta saber se o externo vai ajudar tá e aqui no dólar vamos lá pro dólar divisor de águas aí na região do 5248 acima dessa desses níveis aqui de 5248 nós vamos ter primeiro a média de 200 aí nos 5 minutos tá e depois essa região essa região que inclusive foi né máximas aí em alguns pontos de pullbacks que é o 77 8688 tá essa região pode ser aí uma resistência interessante não sei se vai lá né hoje o mercado tá um pouquinho mais tranquilo abaixo do divisor de águas nós temos o 33 tá essa região aqui 33 32 peraí aqui ó 33 32 e 23 22 tá essa região do 22 ontem já confirmou aí uma bipolaridade ou seja uma resistência forte acabou virando um suporte forte precisa perder essa região do 23 32 se quiser pelo menos vir pra baixo aí da região dos 5 e 200 aí quem sabe beliscar essa outra região de bipolaridade que nós temos pra baixo que pode ser o 157 e depois o 5 104 tá o mercado tá com uma um técnico armado pra venda tá só precisa perder esse suporte perdendo a região do do 33 e 23 não pensem em compra tá pessoal porque ele pode escorregar um pouquinho mais o mercado andou muito esses dias tá e pode querer escorregar um pouquinho mais tá e nos contratos em aberto nós tivemos um um gringo né aumentando aí a ponta vendida ponta vendida ontem do gringo vendeu 13 mil contratos o interessante é que a ponta comprada parou pelo menos de comprar já é um bom sinal ponta comprada de fundo local diminuiu a compra e a ponta vendida também aproveitou pra diminuir então saldo vendedor aí do dólar ontem gringo tá primeira vez aí que a gente vê o gringo conseguindo ter uma sobra de venda e contraparte nós tivemos banco tá ponta comprada aumentou 28 ponta vendida aumentou 15 certo pessoal então feito aí o overview a gente vai agora pra abertura dos ativos dos ativos títulos títulos títulos